Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga na maior comunidade voltada para promoções do Brasil, discordão, nota mil, são 25 mil pessoas caçando o preço o tempo inteiro para você, tem empresas lá dentro, Telegram e Twitter na descrição, o link do Telegram deve estar bugado, basta você digitar Giga Promos no Telegram que você nos acha. Estamos aqui na Terra, acabou de cair a promoção aí, cara, GTX 1650 DMSI, modelo Ventus com overclock, por 1999, MSI no Brasil, está dando 3 anos de garantia nessa placa, você avalia se compensa ou não para você, a gente está vivendo uma crise de escassez, mas estuda com carinho o produto, está aí para você, pelo menos é um dos melhores modelos da 1650, apesar de ser GDDR5, isso não tem tanto impacto em performance não, o próprio Lucas Peperaio já fez teste de comparação sobre isso, mas o BAM é assim, é uma marca top com 3 anos de garantia, está aí para você. Bom, e a gente tem a MSI também, RTX 3080, tá? Triple Fan com RGB, é um dos modelos mais tops que tem no mercado da 3080, é o Supreme X, está saindo a R$ 9.999, tá bom? A gente tem aqui a memória Evo Potenza, 8GB, 2666, por R$ 239,00 para você. Temos também a Gale Orion RGB, 8GB, R$ 3.000, saindo por R$ 259,00. Graças a Deus, voltou a promo que eu te falei, que eu ia trabalhar numa promo de memória, agradeço ao tiozão e ao fanflito por ter melhorado o preço da memória aí, com RGB ainda, R$ 259,00. Vai montar aquele PC, está top, hein? E a gente tem também a Evo X2, cara, essa aqui é uma memória mais robusta da Evo e tal, uma memória 5 estrelas também, 8GB, R$ 3.000,00 por R$ 279,00. Tem escrito que tinha me pedido o Evo, hein? Tem também a Potenza, 16GB, R$ 3.000,00, saindo por R$ 3.99,00. A gente tem aqui SSD Gale Zenith, essa é top, hein? 256GB por R$ 199,00. Vou curtir a promoção, tá? E aqui a gente tem também o SSD de R$ 512,00 por R$ 349,00. E você vai ter o de 1TB, cara, 1TB por R$ 5,99,00, um preço ok para Brasil. Tem esse kitzão que é o Atlon mais a Fox A320 por R$ 6,99,00, tá ok. Já falei um pouco sobre esse produto, quem quer montar um PC até R$ 2.000,00 do Brasil, pode ser uma coisa interessante. Tá aí pra você estudar essa proposta do Atlon. Pelo preço que você vai pagar na placa-mãe no CPU, ele vai sair pra você a faixa de R$ 300,00 quase. Cara, você acha nele R$ 300,00 fácil pra você vender no mercado de usados. Então, basicamente, quem comprar esse kit não perde dinheiro. E depois que você colocar um R$ 3.600,00 numa placa de vídeo, você revende ele praticamente o preço que ele vai te custar. Fica aí a ideia e essa placa aqui já vai vir atualizada para Ryzen 3000. Ou seja, você já pode colocar nela o R$ 3.600,00 daqui a um tempo. Você tem também esse kitzão do i3-10105 com a H410 da Gigabyte, tá. Essa H410 aqui é da Gigabyte. Bom, esse kitzão também é interessante você avaliar com carinho, porque esse processador é basicamente o 10 e 100 ligeiramente overclockado. tem um IPC muito bom, é um dos melhores quadricoses do mercado. E placa-mãe da Intel realmente está escassa. Então, R$ 1.200,00, R$ 1.219,00 é um preço bem legal pra você pensar com carinho. Fechando pra você o vídeo com o trono do tiozão. O trono do foflito tá aí, meu querido. Suporta quase qualquer pessoa, até 145 kg. Ele tem essa função 4D aqui. São quatro dimensões de ajuste que você tem na questão do braço e das regulagens. É uma cadeira topo de linha, entendeu? É faz o que você quiser, basicamente. É feita pra durar mesmo, entendeu? O couro é reforçado, a espuma é reforçada. A cadeira dos donos da Terabyte tá aí por R$ 1.059,00. Essa cadeira, a estrutura dela interna me falaram que é cadeira de R$ 2.000,00, cara. Isso aí é porque, basicamente, também tá vendendo aí também a imagem da empresa. Então, eles, claro, colocaram o preço lá embaixo. Inclusive, estão mandando uma pro Giga. É isso aí, o trono do Giga vai ser o trono do tiozão. Se você quer uma cadeira top num preço ok, tá pra você impressão. Porque é produto de R$ 2.000,00 por R$ 1.000,00 pra você. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Se liga no Giga. Tamo junto. Até a próxima.